Toda quarta-feira é dia do quadro, mamãe a bordo aqui na tela do Tudo de Bom. E o assunto da semana é síndrome de Down. Domingo, dia 21 de março, foi comemorado o Dia Internacional da Síndrome de Down. Pra falar sobre o assunto, nós temos três convidadas especiais. E a nossa primeira é a pediatra Samir Bandeira. É ela que vai tirar algumas dúvidas frequentes que chegam ao consultório com relação a esse assunto. Bom dia, Samir. As crianças com síndrome de Down costumam ter um desenvolvimento um pouco mais atrasado em relação às crianças que não possuem a síndrome. Por isso, são crianças que precisam de estimulação com vários profissionais. Uma equipe multidisciplinar irá estar apta a acompanhar essa criança e a estimular o desenvolvimento da mesma, pra que ela alcance uma vida adulta com uma boa sociabilidade e um bom desenvolvimento intelectual. Após o nascimento do bebê, o médico pediatra estará apto a avaliar fisicamente aquela criança e a diagnosticar clinicamente a síndrome de Down, através de algumas características comuns entre esses bebês, que são, entre elas, os olhos oblíquos, a língua pode ser um pouco maior, a hipotonia muscular também é uma característica, entre outras diversas que costumamos ver. As crianças com Down necessitam de um acompanhamento médico de rotina, bem como essas crianças necessitam também de um acompanhamento de uma equipe multidisciplinar, como fonoaudiólogo, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, como forma de estimular o desenvolvimento e integrar socialmente essa criança. Nenhum comportamento específico da gestante irá estar relacionado diretamente à formação do bebê com síndrome de Down. Hábitos como alimentação, exercício físico, normalmente esses hábitos não se relacionam com a formação do bebê com síndrome de Down. A idade avançada da mãe e atualmente alguns estudos também mostram que a idade avançada do pai podem se relacionar a esses erros cromossômicos, levando a síndromes genéticas e, consequentemente, levando a uma maior incidência da síndrome de Down nessa população. Essa idade estaria em torno de 35 a 40 anos para a mulher e acima de 40 anos para o homem. Os bebês com síndrome de Down vão ter uma maior probabilidade de ter doenças intestinais, doenças gástricas, doenças renais, leucemias, pneumonia. Se você é pai ou mãe de uma criança com síndrome de Down, esteja sempre atento a estimular o seu filho da melhor maneira possível. As crianças com síndrome de Down possuem um diagnóstico, mas o diagnóstico não pode ser jamais levado com uma limitação de vida. Então, todas as crianças com síndrome de Down têm total possibilidade de chegar na vida adulta com autonomia, estudando, fazendo as suas atividades diárias de forma individualizada. E para tudo isso acontecer no futuro, a gente precisa começar no primeiro momento, desde o nascimento, a estimulação adequada. Muito obrigada, doutora Samilio, por ter tirado algumas dúvidas frequentes que chegam ao consultório com relação a esse assunto. Agora, a gente vai bater um papo com a dentista Vanessa Monteiro. Ela tem 32 anos e é mãe da Beatriz, que acabou de fazer seis meses e é uma criança muito, mas muito especial. Bom dia, Vanessa! É um prazer receber você aqui no nosso Tudo de Bom para falar de um assunto tão importante e tão especial aqui na nossa casa. Oi, bom dia! É um prazer estar aqui também com todos vocês. Vanessa, domingo, dia 21 de março, foi comemorado o Dia Internacional da Síndrome de Down. E você é mãe de primeira viagem da Beatriz, que tem seis meses de vida e que tem SD. Quando que você identificou, quando você e o especialista identificaram, que na sua gestação, o seu bebê, ele poderia ter alguma síndrome? Ao realizar o primeiro ultrassomorfológico, houve uma alteração, que é a TN aumentada, e havia ali uma possibilidade de ter síndrome de Down ou qualquer outro tipo de síndrome. Não é específico. Eu poderia realizar alguns exames mais específicos para descobrir logo a síndrome de Down, se era síndrome de Down ou qualquer outra síndrome. Porém, devido à pandemia, eu não pude realizar o exame, eu marquei, mas a clínica estava fechada e depois de um tempo era um pouquinho arriscado fazer o exame. E aí eu decidi mesmo deixar para a hora do nascimento. E aí, na hora do nascimento, porque como você falou, você fez o seu pré-natal juntamente com uma pandemia e quem está gestante ou quem esteve gestante no ano passado, sabe o quanto é complicado e o medo que a gente tem, né, de fazer as consultas. Mas, Vanessa, então você deixou para na hora do parto ter a certeza se a Beatriz ela teria síndrome de Down ou não e foi comprovado que ela tem. Qual foi a sua reação, o sentimento que você teve, o apoio familiar que você teve? Como é que foi? Explica para a gente. Eu tentei, durante a gestação, realmente ir me preparando para qualquer notícia, né, já que havia uma possibilidade. Então, eu sempre orei muito para Deus, pedi que fosse feita a vontade dele. E quando a médica confirmou, primeiramente, realmente o sentimento foi de perder o chão. A gente teme muito pelo futuro, teme pelo preconceito, pelas situações que a gente pode passar. Mas, eu recebi um apoio muito grande da minha família, dos meus amigos, das redes sociais, de pessoas que não são tão próximas a mim. um apoio, um amor muito grande. A minha filha foi muito esperada mesmo. Foi muito linda, muito gratificante a minha gestação. E eu me senti, assim, muito, muito depois, muito bem, muito feliz. Vi que era o propósito de Deus e segui adiante. Vem, Beatriz! Oi! Vamos dizer um oi para o pessoal. Olha, Beatriz! Que moça! Oi, pessoal! Mas é uma princesa, viu? Toda enfeitada, esse laço. É linda, perfeita. E me diz uma coisa, amor, carinho, atenção de uma criança com síndrome de Down. Todo mundo diz que eles são extremamente carinhosos, afetivos. e a Beatriz, ela já tem isso com você, esse chamego gostoso? Ela tem, ela é muito carinhosa, é muito sorridente. Todos que chegam aqui, se apaixonam, querem apertar, é uma graça. É um amor maior do mundo. Você hoje, apesar de todos esses desafios que você teve no último ano, e toda essa rotina cansativa que você tem, que você trabalha também fora, tem que cuidar da Beatriz, você se sente feliz, se sente grata por ter uma bebê tão especial assim como parceira para o resto da vida? Ah, eu me sinto muito grata. Tenho certeza que ela foi um presente de Deus na minha vida, na vida da minha família. Todos ficam muito felizes com ela por perto. E é muito, muito gratificante. É um amor, um amor que não tem tamanho, que não tem igual, realmente. Tá aí, gente. Foi um prazer, Vanessa, receber você nesse quadro Mamãe Aborda especial de hoje. Um beijo e muita paz e saúde para essa princesa e para essa família linda. Obrigada. Um beijo. Dá tchau, Bia. Tchau, Bia. E aí